Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Tabs, galera! Hoje a gente vai dar uma olhada nas últimas unidades que chegaram no jogo. O jogo teve uma atualização e foi adicionado, se não me engano, mais 4 novas unidades secretas. A gente vai habilitar elas e testar, certo? Então bora lá, bora jogar, galera! Bora lá, galera! A primeira delas, da nova unidade, está aqui no Medieval 1, certo? Dentro de um barril! Lá está, aqui está o Bobo da Corte! E, yes! Jester! Beleza, beleza! Vamos testar, vamos testar! Cadê o Jester? Jester, cadê você? Jester! Jester! Vamos ver, vamos colocar 3 aqui contra 1 Executor, bora! Olha o Jester, ele tem duas faquinhas na mão! Olha! Duas faquinhas de cortar pão, velho! Ixi, pegou, pegou o Executor! Hum! Furou o coração! Ia, 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 ia! Vai furar, vai furar, vai furar! Vai furar o bucho! Furou o bucho, mano! Nossa! Olha isso! Ah, que da hora, velho! Nossa! Deu tipo um chute, né, cara? Que louco, velho! Furou o bucho, furou o bucho, furou o bucho! Tá bom! Vamos para a outra, galera! Vamos para a outra! Depois a gente vai testar todas elas, uma contra a outra! Vamos para a próxima! Aí, galera! A próxima é aqui, ó! No Medieval 2! Certo? Ó! Mostrar o cenário aí para vocês aí! Muito bonito, por sinal! A gente vem aqui para baixo aqui, ó! Vai ter um maluco... Ó! Escalpiado aqui, ó! Varado! Foi varado! Quem que é esse cara? É o Vrad, mano! Tá bom! Vamos lá! Vamos testar! Bara testar! Bara testar! Vrad! Vamos colocar aqui... Nossa! Vamos colocar ele contra os Jester! Ah! Já vamos colocar bastante! Jester, como ele é 10... Vamos colocar... Deixa eu pegar um desses caras! Vai! Eu quero pegar um do cara da Thora! Eu sou o Thora! Ero! Fiii! Bati no próprio Vlad, meu! Toma! Vamos empalar esses malucos! Ei! Morri! Ai! Morri! 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 Nossa, mano! O pau fechou aqui, hein! Olha que da hora, velho! A cara dele, velho! Ele é brabo, galera! Olha lá! Nossa! O bicho é brabo, galera! Vamos agora ver por cima? Cadê? Vamos lá! Sem entrar no boneco! Porque eu entrei e morri já! Vamos ver o que eles fazem! Uh! Olha lá! Nossa! É! Ele empala mesmo, velho! Ô, Vrad! Vamos lá, Vrad! Nossa! Olha isso! O bicho empala, velho! Enfim que... Olha! Olha! Nossa! Tá levando na ponta da agulha, velho! Meu Deus! Os Vrad são muito fortes, cara! Os Vrad são muito fortes! Lembra que a gente tem uma tropa aí que é invencível, né? Que é a Artemis, né? Vamos testar a Artemis contra o Vlad! Já, já! Vamos pro próximo, galera! Aí, galera! O próximo é no Viking Sandbox, tá? Viking Sandbox! Só você vir aqui pra perto desse portão aqui, ó! Tá vendo o portão? Tá vendo que tem duas coisas segurando as correntes? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo? Você vai na do lado esquerdo, ó! Lá está! Lá está! Lá está! Bonequinho ali dentro, ali, ó! Na verdade, não é o boneco! Na verdade, é só o chapéu! Chapéu! Não é o boneco... É o... Vamos lá! Vamos colocar... Três... Alguns Vlads... Não, não, não... Um, dois, três... Três Vlads, só! Vamos testar esse cara! Cadê ele? O... 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 Aí! O... 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 Caraca, mano! Ele tem dois machadinhos, ó! Nossa! Ele congela, véi! Caraca! Que louco, mano! Vai tomar uma estocada agora! O... Nossa! Nossa! Será que o Vlads vai derrubar ele? Caraca! O Vlads não conseguiu ganhar! Deixa eu testar de novo... Mas agora eu vou... Eu vou com ele! Eu vou com ele! Vlads! 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 Eu vou passar porque eu sou bom, né? Ó! Eu vou passar porque eu sou bom! Ô! Eu escapei! Ai, caraca! Ó! Hahaha! Batei, mano! Ô! Essa tribo aqui é boa também! Essa tribo não! Essa unidade, galera! É muito boa! Muito boa! Vamos pra última agora! Certo, galera! Vamos pra última agora! No mapa de dinastia, certo? Ou dinastia! Começou aqui! Você vem aqui, ó! Entra embaixo dessa ponte aqui, ó! Hum! Aqui está, galera! Quem que é esse cara aí? É... Taekwondo! Vamo lá! Vamo testar o Taekwondo! Agora a gente vai... Vai testar todas elas aqui! O Taekwondo! Taekwondo! Vamo colocar um Taekwondo aqui! Taekwondo! Contra um executor! Ué! Não! Aí não dá, velho! Tem que pôr... Tem que pôr... O Taekwondo contra o Taekwondo! Para ser os golpes! Nossa! Bicuda na... Nossa! Bicuda na nuca, velho! Bicuda na nuca! Meu Deus! Nunca vi isso! Essa foi na nuca mesmo! Ó lá! Pei! Vamo colocar dois de cada, então? O cara vem briga, pô! Ele dá o primeiro chute e ganha! Pei! Uou! Caraca, maluco! Caraca, mano! Chutou longe demais! Aqui tá rolando ainda, ó! É que... É, sabe? Tem... Nossa! Meu Deus! Que chute nos peitos, cara! Meu Deus! Essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Ó o Cruze, galera! Chute nos peitos, velho! Meu Deus, velho! Doeu muito essa, hein? Deixa doeu, mano! Beleza! Pegamos as quatro, galera! Agora, vamo lá! Taekwondo... Vamo colocar aqui... Vamo fazer um bagulho aqui, mano! Taekwondo... Um... Dois... Três... Quatro... De cada lado... Colocar... Dois Vlad de cada lado... Vamo testar todas elas! Depois a gente vai pro outro! Um... Igual! Vamo ver quem ganha! É igual! É praticamente igual! Na verdade é igual! Qual que é a outra que falta? Jester! Vamo lá! Vamo ver o pau fechando! Tribos iguais, hein? Tribos iguais, hein? É, os caras do machado vão ganhar! Os caras do machado vão ganhar! E aí? Quem ganhou? Tá! Então, beleza! A gente já tem um vencedor! O cara do machado! O... Vai afetar as Artemis agora! Agora o pau vai fechar! Vamo ver se ele é tão bom assim mesmo! Vamo ver se ele aguenta as caras! Cadê o cara do machado? O cara do machado, mano! É esse cara aqui, ó! Hum! Nenhuma quantidade! Vamo lá! O pau é cantar! Vixe! Vixe Maria, mano! Nossa! Briga boa, hein? Briga boa, velho! Vamo colocar aqui mais! E... Artemis... Mais! Quero ver o... Quero ver melhor! Nossa! O problema é que as Artemis começam primeiro! Elas disparam primeiro! Elas disparam primeiro! Então... Vou tirar essas Artemis aqui, ó! Vou deixar só essas do fundo! Essas vão perder agora! Mas vai perder! Sabia! Sabia! As Artemis é o seguinte, galera! Se vocês colocam elas em pé de igualdade, elas ganham de qualquer um! Mas se vocês colocam poucas Artemis... Contra... É... Mais, né? Aí elas ganham, cara! Não tem como! Ó! Colocar um, ó! Vai morrendo instantâneo! Morreu! Tá vendo? Agora vamos colocar o contrário! Vamos colocar três dele! Ó! Tá vendo? Quando você coloca igual... Ela sempre vai ganhar, Artemis! Quer ver? Vamos agora igual! Ó! Por quê? Porque a flechada dela derruba o oponente! O oponente não consegue revidar! Agora, se você colocar menos... Aí ela não ganha, não! Ó! Porque os outros vão e batem nela! Tá vendo? É! Mas isso aí é de lei, né? House também, né? Não tem como fazer lá também, né? É! Faz meio sentido isso aí, né? Vamos lá! Vamos colocar um gigante pra cada lado! Pra eles mirarem o gigante! Não! Calma aí! Não! O Artemis tem que ficar pra trás! E o gigante tem que... Pra frente! O gigante fica aqui! E as Artemis ficam aqui, ó! Pronto! Miraram o gigante! Isso! Desce as Artemis lá atrás! Nossa! Caiu! Caiu caindo! Nossa! Os dois caíram! Nossa! Esse aqui não bateu a cabeça! Olha isso, cara! Nossa! Chega em vergonha, velho! Mas tá tocando a guitarra? É, galera! A Artemis colocou a loca de igual para igual! A Artemis ainda é mais forte! Vou colocar Artemis! Ops! Muita, né? Artemis é muito! Contra o Vlad! Gostei do Vlad! Vou colocar o Vlad aqui! Tá doido de cada lado! Bora lá! Se Vlad chegar nela, né? Ah, o Vlad não chega! Não aguenta! Bom! Mas aí, galera! A gente testou as tribos! As unidades novas, tá? Sempre que tiver uma atualização, tiver novas unidades, eu vou trazer pra vocês! Tá bom? Sempre que tiver! Quase todas as... Uma vez por semana, uma vez por mês, atualiza esse jogo com novas unidades! Vamos ver! Beleza? Então é isso daí! Vou começar a trazer mods também, tá, galera? Em breve eu vou começar a trazer mods também! Beleza? Beleza? Então é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Gostaram? Galera, clica no gostei! Se inscreve no canal! Certo! Vejo vocês no próximo vídeo! Grande abraço! Valeu! 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 Valeu!